Nossa equipe foi procurada por protetores de animais aqui da cidade de Paracatu que cobram medidas mais eficazes, efetivas em relação à causa animal. Nós procuramos também o prefeito Igor Santos para falar sobre este assunto. Poliana é empresária e protetora de animais, voluntária que tem um projeto chamado Focinhos Sozinhos, onde resgata animais abandonados ou que sofrem maus tratos e cuida para que possam ser adotados. Eu resolvi montar uma associação, já tem oito anos que eu estou bem dedicada a essa causa. Resolvi montar a associação Focinhos Sozinhos, nós agora somos uma associação, para poder ter mais força para cobrar dos órgãos públicos e mesmo para ter parceria com essas empresas privadas maiores, para ver se a gente ganha uma força na causa, porque a gente fica enxugando o gelo, sabe? Poliana relatou em entrevista que sempre recebe denúncias de maus tratos aos animais, principalmente sobre animais acorrentados. Há um ano atrás, mais ou menos em fevereiro de 2020, foi assinado um TAC. Um TAC é um compromisso que o prefeito é obrigada, porque senão existe multa, a cumprir o que está nesse TAC. Foi colocado nesse TAC, até postei ele nas nossas redes sociais, foi colocado bem detalhadinho nesse TAC, o que tem que ser feito, o que precisa. Quando eu fiz as demandas, eu tive o cuidado de colocar, assim, os mínimos detalhes sobre a castração, não basta só castrar, tem que ter trabalho de conscientização, tem que fazer feira de adoção, tem que ter incentivo para as pessoas adotarem. São várias coisas nesse TAC. Tive essa ideia, ele assinou, pontuei as questões que precisava, do jeitinho que eu coloquei, ele fez, assinou, registrou em cartório, mas, assim, até agora, sobre a causa animal, nada ainda da parte do município. Poliana fez solicitações ao prefeito de Paracatu antes das eleições para se comprometer com a causa animal, assinando um documento e agora cobra que as ações sejam realizadas para cumprir o que foi acordado. Talita, não tem um dia que eu não recebo uma mensagem, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, pelo message, um dia. Denúncia de maus tratos é o que mais tem, todo dia tem uma. E o maltrato principal é os cães acorrentados. De 10 denúncias de maus tratos, 9 são cães acorrentados. A pessoa deixa o cachorro na corrente, dia e noite, já teve caso de não ter nem água, sabe? Já teve caso do cachorro que tem a corrente tão curta, dele não conseguir nem deitar. Em 10 casos que eu vou de cão amarrado, 9 não tem nenhum tipo de cobertura, às vezes não tem nada para comer, muitas vezes não tem água. Esse tipo de denúncia, duas, três vezes por semana eu recebo.